Estou presente na conga, na tesoura dos tambores E no grito desta gente Gigantes pela pombra natureza Pra vim, pra me uva Sou rei, rainha africana A voz da tribo iberiana Sou ziga guerreira Não fujo da luta e ponho a bandeira Sou rei, rainha africana A voz da tribo iberiana Sou ziga guerreira Não fujo da luta e ponho a bandeira Sou rei, rainha africana Eu nasci no reino novo O povo amundo é minha rainha Pela pátria dos anseios A sagrada fé dos rito Rebeu de sangue e bola Que o anse combatia a missão de Alemã Me tornei embaixadora Fiz o comércio prosperar Do legado fraterno Cheguei ao trono Que iludiu os lusitanos Ana de Souza Também me chamam Deus inimigo Fiz aliados Quem matava morris Tem o meu reinado Quem põe a arma Veio a calmaria Sim! Comigo nenhum holandês podia Deus inimigo Fiz aliados Quem matava morris Tem o meu reinado Quem põe a arma Eu tenho a calmaria Comigo nenhum holandês podia Eu segui Segui De torno e alma no poder A memória do povo Que hoje luta Comentado sem temer E hoje? Estou presente na Conga Pra não ressoar nos tambores Sempre! E no grito dessa gente De verde e branco Carnavalizando a impendente Sou rei, rainha africana A voz da tribo Iberiana Sou zika guerreira Confuso da luta Sou muito orgulho Sou muito orgulho Sou muito orgulho Sou impendente Eu nasci Eu nasci Renascido Reino do bombo O povo ao mundo É minha rainha Pela batia dos anos Seja Meu presidente portora A sacada Que nos grito Rai Pela a missão de bola Que no antes Combati a missão de alemã Me cortei embaixadora Fiz o começo por esperar O legado fraterno Cheguei ao trono Iludi os lusitanos Ana de Souza Também me chamo Meus inimigos Fiz aliados Em Matamba, não visquei o meu reinado Em Póquerada Veio a Palmaria Comigo nenhum holandês podia Meus inimigos Fiz aliados Em Matamba, não visquei o meu reinado Em Póquerada Veio a Palmaria Comigo nenhum holandês podia Sem mim De Corp e Alma no poder Na memória do povo Eu já estou Comentado Sem temer Estou presa de nato Tirou! Tirou! E no grito dessa gente De verde e branco Carnavalizando a impendente Sobrei rainha africana A voz da tribo Iberiana Sou cidadereira Não fujo da luta E põe a bandeira Sou império da Uva Sou império da Uva Africana A voz da tribo Iberiana Sou cidadereira Não fujo da luta E põe a bandeira Sou império da Uva Vai cara Fui cara Vai cara Vai cara Vai cara